Música Agarra o teu braço, dou-te um abraço, muito bojo e amanso Eu sou bonito e não fumo, viste como? Estou apaixonado por ti, já te escolhi No jogo da vida você é vencedora, então comemora Vem cá e me namora, vem cá baby não chora Por favor não demora, adoro quando você me olha Por favor não ignora, você é minha senhora Que cheiro que eu venho agora, baby já está na hora Vamos pra santa glória, depois vamos no bota Você é muito especial, por isso que estás na moda Por favor me namora, depois já te comemora Amor isso não tem hora, vem cá e me beija agora A tua presença incomoda, a tua beleza eles machucam Os teus cabelos pressionam, o teu corpo me fascina O teu corpo me fascina, baby O teu corpo me fascina, baby Vem cá baby, vem cá baby Me namora, estás na moda Vem cá baby, vem cá baby Me namora, estás na moda Vem cá baby, vem cá baby, me namora, estás namorando Vem cá baby, vem cá baby, me namora, estás namorando Baby, vem cá baby, me namora, por favor, não demora Me agarrem, me beijam, me rebolam, a todo ponto estamos no chão Com o ministro em ação, me chiro enquanto faço uma oração Ministro do flow, ei, 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 yeah Vem cá baby, vem cá baby Me enamora, estás namorando Vem cá baby, vem cá baby Me enamora, estás namorando Vem cá baby, vem cá baby Me enamora, estás namorando Vem cá baby, vem cá baby Me enamora, estás namorando Vem cá, baby Me namorar Vem cá, baby Me namorar Mamona Music, o seu blogueiro de sempre Ey, baby Quando eu vejo os teus olhos Ey Meu coração Vai estar em ação Amor Vem cá Fica comigo Fica sem medo Ah, baby Vem comigo Sonha comigo Ey É um ministro Yeah É um ministro É um ministro É um ministro Que você pode fazer É um ministro E um ministro Escute